What, 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 what Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tyre e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com incubadoras remanescentes há muito tempo e é por isso que a gente vai chocar muitos ovinhos de 7. Temos vários pokémon interessantes vindo nesse evento do parte 3 e a gente sabe né, quem sabe a gente consegue algum bom. A gente não necessariamente precisa focar em Shiny, mas se vier vai ser maravilhoso mas temos Stunfisk de Galar, Farfetch'd e também temos mais um que é o Weezing mas o Weezing se não me engano está vindo somente em Raids, tá? Esses são os 3 novos Shines, mas temos outros pokémon bem interessantes dentro desses ovinhos. Então a gente vai reagir aqui juntos porque duas levadas, duas ninhos delas, vamos dizer assim a gente acabou chocando mas ele não estava com a câmera. Vamos reagir juntos aqui basicamente, tá? Então vambora, o primeiro ovinho vai vir pra gente ver aí. São vários, são várias vezes que eu choco ovos de 7, tá? Por como tem limite diário, então por isso que a gente acabou não chocando mais do que isso porque foram os últimos dias aí que o evento mal começou, fechou? Então vamos lá. Primeiro ovinho, olha lá, vamos lá nos ovinhos. Deixa eu colocar só pra poder ver melhor. Primeiro ovinho é o Darumaka, beleza? Deixa eu colocar aqui só pra poder ver um pouquinho melhor enquanto a gente vê junto. Darumaka, beleza, vambora. A gente vai dar uma analisada no IV dele. Aquele padrão de qualidade de vinho ruim, né? Vocês podem perceber que eu estou com um IVinho aí, né? Depois eu conto pra vocês essa surpresa desse IVinho como Buddy. Segundo ovinho, vambora. O que vem de bom? Vem aí um Farfetch'd? Não! Ah, é o Meow! Eu tinha esquecido do Meow completamente. O Meow também tem sua missão Shine e é bem interessante também no PVP. Muito legal aí ver o Meow também, tá? Esse daí faz tempo que pra mim, pessoalmente, eu achei mais bacana vir aí os ovos de 7. Então por isso que eu acabei chocando. Com as minhas chocadeiras incubadoras muito, muito, muito velhas, tá galera? Então, vamos lá. Quase 100% dá aquela assustada quando vem tudo de uma vez, né? Mas não tem problema. Vemos aí mais um. Vamos dar uma olhadinha aqui qual que vai ser o Pokémon que vai vir dessa vez. Farfetch'd. O que é muito bacana, tá? Farfetch'dzão é utilizado muito no PVP, a sua evolução, obviamente. Também veio com... Aí vi meio mlé, né? Vocês podem perceber. Eu acho que agora vai vir mais, vai. Provavelmente alguém ia ter mandado a mensagem e eu fechei aí. Para não ficar... Fazer um pop-up. E mais um Farfetch'd. Simples expectativa. Não muda muito a cor do Farfetch'd por Farfetch'd Shine, tá? Então assim... Beleza. Mais um aí bonitão. Temos mais? Absolutamente sim. Eu ia falar absolutamente não, mas absolutamente sim. Eu não lembro muito bem, né? Minha memória não é muito boa. Então vamos juntos ver que... Ó, esse aqui que eu acho que poderia ter chocado mais, tá? Pelo menos a Tayetão, né? Poderia ter chocado mais. Já que é um Pokémon muito bom. Ó, estamos com 115 doces GG. Precisamos de 296 para deixar para a Ultraliga, que é muito bom, tá? Vamos ver se agora a gente consegue... Opa! Pônita! Pônita está marcado dentro dessa parada como o mais raro, né? Os mais fáceis são o que eu realmente... O que eu quero, o que é muito bom, tá? Então temos mais um aí. Acho que são um total nove mesmo. Vamos lá. Segundo... Segundo não. Esse é o oitavo ovo de nove? De sete? Calma. Parfetizão, um doce GG ruim. Mas vamos adicionar um doce GG nessa parada. E eu acho que terminamos, né? Não, não terminamos. A Nayente que tinha um bug antigamente, que ela deixava tão rápido a animação de um para o outro, que infelizmente acabava não vendo as outras animações. Então ela deixou uma lentidão entre um ovo e outra, que às vezes parece que acabou, mas não acabou. Então agora sim acabou, porque aqui o clipe está acabando. Mas a gente vai para a próxima parte, que temos mais uma leva. Começou, vamos lá. Mais um ovinho maravilhoso. Miau. Ok. O Shiny desses Pokémon são bem bacanas. Eu particularmente, o que eu mais quero dos três é o Stunfisk de Galar, Shiny, amarelinho. Eu gostaria muito de poder ter aí um, de repente, 100%. Eu não tenho um 100% Shiny, galera. Comenta aqui embaixo. Você tem um 100% Shiny? Eu vou deixar aqui embaixo um comentário. Você deixa se eu gostei ou não. Porque eu quero saber. Eu particularmente já capturei mais de 200 Pokémon. 200 mil Pokémon. E não sei dizer se de fato a gente tem azar ou se realmente é o rolê. Porque realmente eu não tenho nenhum 100% Shiny. É muito difícil. Mais um Miauzinho aí. Beleza? Temos aí bacaninha. E na sequência temos aqui mais um ovinho. Vamos embora. Continuemos. Continuemos. Não podemos parar. O próximo é Farfetizão com seu alho poró gigantesco. Nas costas. Três doces GG. Muito ruim até agora, então. Pelo menos a gente... O quê? Ganhamos alguns doces GG. Nada de bom. Até agora não valeu muito a pena a gente chocar todos esses ovos, não. Tá? Então vamos ver se a gente tem alguma coisa boa. Mais uma Aponita. Assim, particularmente a Aponita e a Rapidash de Galera não faz muita diferença no Meta. Só se viesse o seu Shiny. Aí sim vai ficar contente. Mas, na sequência, temos um ovo de 12 perdido no meio. Por que não? Vamos dar uma olhadinha no que vem aí. Vai vir aí Vulab. Ah, olha só. A gente não tem evolução ainda dele, tá? Ele é o Peitian. Muito legal. Doce doces GG. Horroroso. Mas tá aí. Mostrando que chegou. E, particularmente, acabou? Não. A gente vai falando isso aqui o tempo todo porque eu sempre acho que acabou. Mas não acabou. E o próximo, Stunfes. Ótimo. Vem um bom. Vem um 100%. 12,17. 12,17 é bom ou ruim? Médio. Tem que ser uns 12,30, 12,40, 12,50. Não faço ideia, mas mais ou menos isso. Provavelmente isso aqui é o último ovinho. Tô vendo aqui de acordo com o final do clipe. Vamos lá. Sorte para nós. Darumaka. Particularmente nada de bom até agora. Vamos ver se os próximos vêm alguma coisa decente, né? Porque não tá valendo a pena. Parte 3, amigos e amigas. Estamos aqui pra mostrar quais são os últimos ovos desse vídeo de hoje, tá? Peraí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou botar pra gravar. A gente tem que ser que tudo estiver correto. Vão ser aí todos os ovos, tá? Vamos lá. Mais um ovinho de 7. Possibilidade de vir shines maravilhosos. Gosto de vir doces GG desses Pokémon. Então, assim... Pelo menos eu não estou ficando tão chateado por conta do V-Shine. Quero que venha a Shine? Obviamente. Mas vamos nessa. Seguro novinho de... Não sei falar 9. É de 7. Vambora. Seguro novinho de 7. Dar um maca de Galar. Beleza. A gente tem aí bastante doce GG. Teve evento recente, né? Então, beleza. É... Deixa eu só colocar o som, de repente. Colocar só o som que eu gosto de escutar o sutiã. O som do Pokémon rachando. Vamos lá. Próximo aí. Para nós. Vambora. Esse aqui é um dos mais raros, tá? Teoricamente, eu não mostrei pra vocês. Mas... É... O que acontece? Você tem os mais clássicos. Que são os 3 Shines liberados como os mais comuns, tá? Do Asponita. Caramba. Também tem Shine dela. Que eu ainda não tenho. Tá? Não tenho Shine dela também. Vamos para o quarto. Quarto ovinho. Vem a Stunfisk. Eu quero Stunfisk e Farfetch'd. Vai. Opa. Farfetch'dzinho. Interessante. Vamos ver se é o IVzinho aqui dele. 100% galera. Que isso. Estouramos. 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 Caraca. Vale seu like. Vale seu like. Deixa o seu gostei aí. Pô. Achei irado demais. Vamos ter um Farfetch'd de Galar. Evoluído. Ser Farfetch'd. E 100%. Nossa. Incrível. 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 Nossa. Incrível. Incrível. Muito feliz. Muito bom. Vambora. Vambora. Beleza. Outro Farfetch'd. Vamos ver aqui. Eu não vi o CP do outro. Mas. Por comparação. 2% vai ser bem. Bem. Bem raro. Vamos lá. Temos aqui mais um. Vamos talvez para o sexto. Quinto o sexto. Caramba. Quanta bonita. Isso que é a mais rara. Né. Do Paranauê. Beleza. Mais uma bonita de Galar. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Aguente aí na linha. Fique conosco. Vamos lá. Ah. Agora sim. Se o Stumpf 100%. É pedir muito. Depois de um desse. 100%. Quase. 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 Ficou relativamente bom. Mas imagina o Stumpf 100%. Meu amigo. Vamos lá. Talvez seja um dos últimos. Oitavo. Ah. Não faz fetezinho. Shine. Eu vi muita gente no Twitter. Colocando Shine deles. Assim. Então. Eu achei que talvez. A gente poderia conseguir. Mas é padrão. Né. Padrão. Temos mais. Acho que foi o último. Já era. GG. Completamos. Galera. Então. Deixa eu te dar uma olhada aqui. Tudo que a gente pegou aqui. Foram 3 Farfetch'ds. 3 Ponyta. 1 Stumpfisk. E 1 Darumaka. Tá. Aqui mais embaixo. A gente tem os outros. Que a gente já chocou. Né. Então assim. Se a gente colocar aqui. 4 estrelas. Nós temos. Exatamente. Calma lá. Calma lá. Somente esse Farfetch'd 100%. Eu digo somente. Porque. Não sei. É muito incrível. Tá. Incrível demais. E a gente vai continuar. Tá. Porque eu tenho ainda. Incubadoras. A gente vai continuar fazendo sim. Mais ovos. Carregando tudo aqui. E a gente vai conseguir o que? Level 48. No próximo vídeo. Então. Acompanha. Tem que estar aí. Escrita aqui com o sininho ativo. Pra você não perder. Absolutamente nada. Muito obrigado a você que assistiu. Se eu gostei. Nem se fala. É imprescindível. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com os meus amigos. E ó. Confira o nosso canal. Olho do Tigre. Tamo com vídeos quartas e sábados. Sempre com um react bem bacana. Pra produção assim ó. Excepcional. Convido você a conhecer por lá. Só clicando aqui no botãozinho de eu e o Todd. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a você. Tchau.